Música Município de Pinhão, centro-sul do estado do Paraná. Conhecido por ser um grande produtor de milho, soja, trigo e cevada. Destaque na produção de gado de corte e leite, alternado em seus belos campos à agricultura e pecuária. De suas extensas áreas, dos conhecidos faxinais, vem a abundância da erva maternativa e do fruto da araucária que deu o nome à cidade, o pinhão. Desta vez, nosso repórter agropecuário esteve em Pinhão, na comunidade Vale do Alecrim, para conhecer mais um ilustre campeão nacional, o queijo colonial artesanal do leite cru, produzido por Angelita Fresque Surcamp, que ganhou medalha de ouro no quinto concurso nacional de queijos. Então, a gente fabricava queijo, né, e começamos com os testes ali. Há vários anos a gente já fabrica queijo e aí a gente resolveu, através da Imater e da Secretaria da Agricultura do município, da Secretaria da Indústria e Comércio e através da Estela, a engenheira de alimentos, né, que está em matéria de Igarapuava, achou por bem botar o nosso queijo no concurso lá. E daí, até depois, eu fui ver que era no concurso nacional de queijo, queijo de todo o Brasil. Aí a gente encarou, né, tinha um seminário o dia todo lá e no final do dia era o resultado desse queijo. E a gente foi muito feliz com o resultado. A gente tirou a medalha de ouro, né, nesse concurso nacional de queijo. A gente já fabricava junto com a sogra, já, há uns 15, há mais de 15 anos a gente fabricava queijo. Aí a gente deu uma parada, começou a entregar leite para o laticínio e, por falta de tempo mesmo, eu achava melhor entregar o leite. Aí a gente voltou a fazer queijo para o consumo próprio e aí os amigos já começaram a provar, parente, e foi espalhando e a gente pegou gosto por fazer o queijo novamente. E a gente fez vários testes, fez o parmesão, fez o golda, só que para o concurso eu botei a minha receita. Um queijo feito com a minha receita e com o leite da propriedade e fomos muito felizes no resultado. Então, já tem vários pontos no supermercado, né, em três, quatro supermercados da cidade. Na feirinha do agricultor, todos os sábados, tem a feirinha da lua também, uma vez por mês, que sai, falta queijo. E em casa, quem vier aqui na propriedade e na própria agroindústria, a gente vende. Amigos que vêm visitar, viajam para fora, já está indo para Santa Catarina. Esses dias veio uma visita do Rio de Janeiro, está saindo a produção, está bonito de ver. Aqui na comunidade Vale do Alecrim, nós estamos acompanhando os produtos da Angelita, acompanhando o queijo, que foi premiado a nível nacional, aí a nível de Brasil. E nós estamos aqui na sala de maturação, acompanhando de perto como que funciona todo esse processo. E o queijo, que foi campeão nacional, é esse aqui. O marido de Angelita, senhor Rogério Surkamp, trabalhava para terceiros, numa tentativa de aumentar os rendimentos da família e muitas vezes até pensou em desistir. Porém, orientações técnicas, investimento em alimentação e com muita dedicação, os resultados não demoraram a aparecer. Bom, a gente já trabalhava há vários anos com a pecuária de leite, só que a gente não tinha a ser qualificado, a gente não tinha muita noção das coisas, estava fazendo muita coisa errada. E aí, a partir de uma orientação do técnico da Imater, a gente começou a fazer as coisas certas, fazer correção de solos, melhorar as pastagens e fazendo mais investimento em estrutura. E aí a coisa começou a andar, foi produzindo, a gente foi se animando. E hoje a gente está com uma produção bem boa, bem bacana. Partimos para a industrialização para ver se agrega mais valor. E estamos bem felizes. A gente acha que tem futuro. Quem quiser fazer um investimento na área aí, só que tem que fazer a coisa certa. Não pode fazer brincar de produzir. Tem que trabalhar como o técnico orienta e as coisas andam. Daí, devagarzinho vai se encaixando, a pessoa vai pegando o jeito. E garanto que dá uma renda boa, o sítio não precisa ser grande não. A mudança começou com a participação de Angelita num dia de campo organizado pelo Instituto Emater. A orientação técnica deu fim aos problemas da propriedade e alavancou a produção e a qualidade dos produtos. Pois bem, nós chegamos aqui a trabalhar na propriedade, orientar eles com a família aqui da Angelita e do Rogério, lá em 2015, onde a gente iniciou com o diagnóstico, para entender primeiro como que funcionava a propriedade. E na sequência a gente já foi propondo melhorias. Uma delas foi a questão da melhoria e manejo de pastagem, manejo de solo primeiro, a questão de fertilidade de solo. Depois da questão de instalação, foi buscado fazer uma melhoria, foi buscado o recurso de Pronaf, que eu vejo que é uma baita, de uma ferramenta, um recurso com juros baratíssimo, que consegue desenvolver de fato as propriedades, as famílias. Aí na sequência, algum tempo depois, que no Marco Zero ali estava uma produtividade em torno de 170 litros de leite dia. Hoje já chegaram a mais de 500 litros de leite por dia, então teve uma evolução aí de mais de 200% de aumento de produtividade de leite. E aí ao final de 2018, início de 2019, discutindo aí com a família, optou-se, sim, sugeriu para eles, né, a implantação dessa agroindústria, né, de fazer o que, João Dizê, de forma legalizada, que eles já vinham fazendo há algum tempo, e aí sim com a agroindústria fazer de forma legalizada, e aí poder atingir o mercado, tanto local como fora, né, e aí de fato poder agregar um valor, né, o produto que vinha sendo produzido já com boa qualidade na propriedade. Então foi alguns passos, assim, dados, né, que começou lá, lá pela melhoria da pastagem, melhoria da instalação, foi trabalhado o manejo do rebanho, né, a orientação quanto ao manejo do rebanho. Depois, um tempo depois, ela começou também a fazer a feirinha, né, do agricultor. É a evolução que a gente procura e busca, né, assim como extensionista, né, buscar trazer a lógica, eu digo assim, do desenvolvimento rural sustentável, né, manter as famílias no meio rural com emprego e renda aí de qualidade, né.